Eu apresento então aqui uma cédula de um rubulã da União Soviética, aqui ela vem marcada de 1976, essa aqui é uma cédula utilizada pela diplomacia, a diplomacia utilizava essas cédulas aqui, o nome da coleção é Diplomatas, aqui é o verso dessa cédula, então seria uma cédula oficial para eventos que os diplomatas iriam, então seriam utilizadas essas cédulas aqui para diferenciação e para outros diplomatas que fossem a União Soviética utilizariam essas cédulas, então seria isso, para entrar em eventos, para participar de palestras, então eles tinham esse tipo de cédula que era tipo uma identidade, que eles davam para saber quem era diplomata, isso quando a Rússia estava se abrindo para o mundo, a União Soviética estava se extinguindo, essa aqui é de 1976, da Rússia, da União Soviética, mas ela foi muito utilizada, então observem que ela é uma cédula que não é comum, ela não estava no varejo, é uma cédula utilizada por diplomatas que adentravam na Rússia, na União Soviética, e eles eram então reconhecidos assim. Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado, fiquem com Deus.